E na manhã de hoje eu fui conversar com o comandante do 2º Batalhão de Três Lagoas porque tem notícia boa pra gente, hein? Pra todos os Três Lagoenses. Tem reforço de policiais aqui pra Três Lagoas. Nós conversamos com o Tenente Coronel Paulo Ribeiro, comandante do 2º Batalhão, que vai trazer mais detalhes. Põe na tela do pulseira, vamos lá. Uma notícia excelente pra cidade de Três Lagoas, pra nossa região. Mais policiais empregados aqui no nosso município. Nós estamos aqui na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Três Lagoas. Converso agora com o comandante Paulo Ribeiro. Comandante, conta pra gente. São 18 novos policiais que vão ser empregados aqui na cidade. Claro, trazendo aí mais segurança pra população de Bens de Três Lagoas, né? Com certeza, Rodrigo. Muito bom dia a todos que nos assistem pelo canal TVC. Estamos recebendo 18 policiais militares. Estaremos empregando esses policiais militares, reforçando a segurança da nossa população da seguinte forma. Estaremos ativando o posto policial militar da rodoviária da nossa cidade. Então, teremos dois policiais militares fixos na nossa rodoviária, que darão suporte e atendimento pra todos que frequentam a rodoviária da nossa cidade. O que consideramos um ponto muito estratégico da rodoviária da nossa cidade. Muito importante pra nós. É fundamental que todas as pessoas que por ali passam, certo? Que vão, se utilizam do transporte rodoviário, tenham essa sensação de segurança. Ok? Acho que não tem a melhor coisa. Alguém que visita uma cidade, o que está chegando no município, o que está passando por ela, vê a presença da polícia militar na rodoviária. Então, nós estaremos ali ativando o posto policial, certo? Que já está pronto, certo? A senhora Enia Aparecida preparou com todo carinho, certo? Um posto policial pra receber já os policiais militares. Então, nós estaremos agora ativando. E esses policiais, Rodrigo, também realizarão o policiamento aqui na Lagoa Maior, certo? Estarão fazendo rondas, certo? Também na Lagoa Maior. Uma área tão carente aqui no nosso município que também carece da presença de policiamento. Outra modalidade de emprego que nós estaremos ativando também é o policiamento escolar. A professora, a coordenadora estadual de ensino, certo? A regional, a professora Marizete, esteve nos procurando desde o ano passado com relação à necessidade de ativar o policiamento escolar. Então, com esse reforço, nós conseguiremos agora, enfim, ativar o policiamento escolar na cidade, dando suporte e segurança não só aos estudantes, mas também aos professores, de forma a coibir e inibir que crimes ou aliciamentos ocorram ali na área das escolas estaduais e também das escolas municipais. Comandante, além disso, nós também teremos outras ativações aqui na cidade, enfim, policiamento no centro da cidade também, uma ótima notícia, né? Com certeza. Nós estaremos ativando efetivamente agora. Tivemos alguns problemas no ano passado de manter o policiamento fixo na área central da cidade por conta dessa questão do efetivo e de alguns policiais que estavam em curso de formação. Então, nós teremos agora uma viatura fixa, certo? Uma viatura fixa ali na Praça Ramestete. Acho que muitas pessoas, cidadãos, já passaram por ali e já viram a presença da viatura. Inclusive, esse final de semana já tivemos a presença constante da viatura policial militar lá. Estaremos ali, então, com a viatura da corporação, da Polícia Militar, trazendo segurança a toda a área comercial, todos que frequentam o centro comercial da nossa cidade. Eu queria que não tenha coisa melhor do que a gente saber que, se algo vier a acontecer, a gente tenha a presença de uma viatura próxima ali para dar o pronto e rápido atendimento. Então, essa é a ideia, esse é o objetivo.